Salve meu filho! Eu quero crise de ciúmes Daquela que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa o pé na mão e o coração de quatro Eu quero crise de ciúmes Daquela que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa o pé na mão e o coração de quatro E não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Com vontade de passar-se um pouco Tá vivo é diferente de viver Eu quero crise de ciúmes Daquela que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa o pé na mão e o coração de quatro Eu quero crise de ciúmes Daquela que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa o pé na mão e o coração de quatro Amor que deixa o pé na mão e o coração de quatro Amor que deixa o pé na mão e o coração de quatro É sucesso Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem eu tava vendo uma TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem embaixo do fundo Fazendo serenata pra gente se amar E naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar E já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem eu tava vendo uma TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem embaixo do fundo Fazendo serenata pra gente se amar E naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar É repertório É mais uma que é nossa, hein? É mais uma que é nossa, hein? Compra catuaba, vodka, whisky, xandão e cerveja Coloca na frente do palco umas quatro mesas Que hoje eu já tirei o pino da granada Já tô pronto pra estourar na balada Avisa o cantor que hoje é surra de alô Se não decora meu nome chama de doutor Que eu tô cuidando das novinhas Enquanto uma sobe a outra desce empinadinha Ai, 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 elas gostam do papai Perguntar quem é que faz Dois tozinhos pra carai, só papai Ai, 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 elas gostam do papai Perguntar quem é que faz Dois tozinhos pra carai, só papai Só papai faz dois tozinhos do jeito que ela gosta Sem mais uma que é nossa, hein? Seja o nosso esticado É o melhor repertório do Brasil Compra catuaba, vodka, whisky, xandão e cerveja Coloca na frente do palco umas quatro mesas Que hoje eu já tirei o pino da granada Já tô pronto pra estourar na balada Avisa o cantor que hoje é surra de alô Se não decora meu nome chama de doutor E eu tô cuidando das novinhas Enquanto uma sobe a outra desce empinadinha Ai, 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 elas gostam do papai Perguntar quem é que faz Dois tozinhos pra carai, só papai Ai, 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 elas gostam do papai Perguntar quem é que faz Dois tozinhos pra carai, só papai Só papai Só vai na repertório do Brasil Alô, Yuri do Porei, não Alguém, isso É, Thales Lessa, é mais um que ficou do outro Brasil É, sou certo Tchau Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dá um livro É só beber que eu esqueço prometido E se quero conselho Não diga dessa água Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes Vai que beberes É pra cadires Era pra ser um dólar e eu me afoguei Não diga dessa água Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes É pra cadires Era pra ser um dólar e eu me afoguei Não diga dessa água, nunca beberes Vai que beberes Era pra ser um dólar e eu me afoguei E pra cadar o paredão Seja o nosso instigado Vai, vai Vinesse carro Sou a portadora de veículos No carinha, eu parei Vinesse carro Vai, vai Não vai sair da tua cabeça Nunca mais esse solinho É sucesso, hein? Solta a batida, adora o grave Só pra ficar gostosinho Vai explodir Começou agora a gata Sobe só mais um pouquinho Eu quero ver Eu quero ver tu rebolar Diva, diva, diva Divagarinho, picaquim Sipa Diva, diva, divagarinho, picaquim Gançou no pipão Diva, diva, divagarinho, picaquim Nunca vem de diva, diva Divagarinho, picaquim Essa aqui vai estourar E vai tocar nos paredão É Vai estourar Certo, Jonas esticado Você de apressão Eu vou te dar um biso Então preste atenção Essa é sucesso, hein? Essa é sucesso, hein? Eu quero ver tu rebolar Diva, diva, divagarinho, picaquim É, Jorge Luiz! É, Jorge! Devagarinho, picaquim No talentinho Diva, diva, divagarinho, picaquim No talentinho Diva, divagarinho, picaquim Meu amigo Dallison, 2 de outubro Diva, divagarinho, picaquim Alô, Deus! Diva, divagarinho, picaquim Vai! Aí, meu parceiro, Thiago Mota! É, Thiago! Sérgio, Jonas esticado É o melhor repertório do Brasil É o melhor repertório do Brasil É o melhor repertório do Brasil Sucesso, Thiago e Vitor Hugo Sérgio, Jonas esticado Finesca! Finesca! Sua lutadora de veículos do Caio Alô, prazo, alô E o melhor repertório do Brasil É, senhor Eu ouvi dizer que você tá Novamente na cidade Ontem pensei em ligar Mas quando vi já era tarde Bem melhor pensar assim Do que na pauta de coragem Ei! Sei, vai ser inevitável A gente se encontrar Sei, é natural A gente se esbarrar Nos mesmos abrigos Nos mesmos lugares Só a gente sem graça Tão disfarçado Como tá a sua vida Seu aniversário Cê tava acompanhada No último ano E a faculdade Deve tá quase fechando E o coração E o coração Como é que tá Quer saber Deixa pra lá Prefiro nem perguntar Meu parceiro Cê tava acompanhada Tá no último ano Minha faculdade deve tá quase formando E o coração Como é que tá Quer saber Deixa pra lá Prefiro nem perguntar Prefiro nem perguntar Tá chegando o Vila Mix Recife Dia 11 de agosto Tá chegando Recife Jonas Intense Natal Dia 12 de outubro Alô Natal Sl7 Tecnologia Eu falei Sl7 Tecnologia É mais um que tá no melhor repertório do Brasil Seja onde se esticar Quem diria que fosse chegar nesse ponto Me fala Eu tô pronto Tô querendo saber É melhor pra você Não precisa me preservar Não vou me assustar Prometeu que ia se encontrar Eu falei que pagava pra ver Mentiu pras amigas Falou que não ia dançar Mas a sua promessa O grave bateu pra quebrar E quando ela escuta o grave Ela desce suave Desce suave Toda sem maldade Ela desce suave Tem habilidade Ela desce suave Desce suave Que maravilha É só bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Olha essa menina Tô de pinadinho É só bunda pra baixo Bunda pra cima Ela joga na cara Joga na cara Já tá preparada Ela joga na cara É toda pulsada Ela já tá dentro E quando eu via Eu tava rebolando E quando eu via Eu tava rebolando As mãozinhas pra cima Jogando E o ritmo te controlando E descendo Calzando Remexendo Rebolando As mãozinhas pra cima Jogando E o ritmo te controlando E mentiu pras amigas Falou que não ia dançar Mas a sua promessa O grave bateu pra quebrar E quando ela escutou Grava Ela desce suave Desce suave Toda sem maldade Ela desce suave Alô Fernandinho Aí G Ela desce suave Desce suave Que maravilha É só bunda pra baixo Bunda pra cima É só bunda pra baixo Bunda pra cima Olha essa menina Tô de pinadinho Ela joga na cara Joga na cara Já tá preparada Ela joga na cara Toda pulsada E na artista cancela Já tá treinada Vai Fala que quando eu vi Eu tava revolando E quando eu vi Eu tava revolando SL7 tecnologia SL7 Eu falei Descendo e causando Remexendo Rebolando As mãozinhas pra cima Jogando E o ritmo te controlando Em nome de E o rio do paredão São Jonas Lá vai minha saudade Beber uns danões Pra ver se a vontade De te ver Some de uma vez Da minha cabeça Eu já tô vendo A surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma de enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo De me rejeitar Não fala não pra mim beber Se não eu vou te beber Nessa praça que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu vou te beber Fala que ainda sou seu amor Ô talis nessa me ajuda Por favor Ô bebê Sinto falta de te ver aqui Vou sentando Ficando Beijando Essa boca Que é só tua Igual você Não acho Nem na terra Nem na lua Talis nessa tá Me ligando Todo apaixonado Atende o coração Desse pobre Coitado Vai Não fala não pra mim beber Se não eu vou te beber Nessa praça que eu tô Não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu vou te beber Fala que ainda sou seu amor Salva meu coração Por favor Ei, tá de graça É sucesso Ai, meu parceiro Jornalista Cada mais sua Mais sua Que o Brasil vai cantar Vai cantar Então volta Vai, vai, vai Vai, vai Ô bebê Sinto falta de te ver aqui Vou sentando Ficando Beijando Essa boca Que é só tua Igual você Igual você Não acho Nem na terra Nem na lua Talis nessa tá Que ligando Todo apaixonado Atende o coração Desse pobre Atende o coração Do Jonas Vai, menino Vai Não fala não pra mim beber Por quê? Se não eu morro de beber Nessa poça que eu tô não dá É só você pra me salvar E não fala não pra mim beber Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração por favor Final, menino do paredão Detalhes, stress Jogos esticados Mais uma vez É sucesso É sucesso É sucesso Não fala não pra mim beber Não fala não Fala sim Sim Eu fiz o céu Eu fiz o céu Olha onde eu vim parar Mais uma vez O coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar José Mário Cedeza E tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com o seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Vira mix, recife, eu tô lá, hein Tô lá, hein Alô, Pinto Alô, Nereu Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Mas como eu ia imaginar Se no lugar do coração tá frio Alô, Tia Guimarães Oh, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com o seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso O Galeguinho é assim por mim Vai, Galeguinho Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Tá vendo o time moreno, vai jogar Marcou na mão Marcou na mão Aê, Galeguinho Parceiro profissional do Multiprovação Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você Me belisco que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meu caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser lindo desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou você me olhar desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem tá um beijo agora, hein? Alô, Daniel Zitra Dia 2 de outubro, tem jornazinha, tem esse natal, meu filho Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser lindo desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser lindo desse jeito? Alô, 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 José Sérgio Alô, Alô, Gagos, Jaquiel Dimensão Amigo, carteira Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser lindo desse jeito? Vamos, Alô, José Sérgio Amigo Filipeta Alô, Maia, céu Eu te falei que era só por uma vez E não se envolver Mas quando te beijei senti algo explodir por dentro Foi tão de repente a paixão me flechou Foi um tiro certeiro de amor Que acertou no meu peito e o coração não aguentou Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era Não era Não era Não era não Eu te falei Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite, uma aventura e não se envolver Mas quando te beijei Não era Não era pra eu te amar Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era pra eu te amar Não era pra eu te amar Não era pra eu te amar Você me mandou uma mensagem E eu correndo pra olhar Diz que tá aqui pela cidade E que quer me encontrar Então vai lá Fazer as suas coisas e depois ir pra cá Uma hora dessa Sei que tá com pressas E chamo quando terminar Demora Vai me batendo medo Sei que você não enrola Só fico ansioso mesmo E vai passando a hora Vai aumentando o desejo Vem mais pra não ir embora Ficar aqui o ano inteiro Preta vem cá Que o nosso tempo eu já poupei Preta vem cá A minha cama eu armei Só pra gente bagunçar A sua vela linda Volta na minha vida Espera em fim Fica Na minha vida Tenta vem cá O papel na minha vida Tenta vem cá A minha vela linda O papel na minha vida É um papel na minha vida Sempre que você demora, vai me batendo roda Vai me passando a hora, vai aumentando o desejo Vem mais pra não ir embora, fica aqui o ano inteiro Preta vem cá, que o nosso tempo eu já poupei Preta vem cá, a minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar a sua melanina Volta na minha vida, fica aqui o ano inteiro Vem cá, a minha cama eu arrumei Vem cá, que o nosso tempo eu já poupei Preta vem cá, a minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar a sua melanina Volta na minha vida Então, para em ficar É ensaiando, repertório, irmão Oh, 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 oh De baúba É verdade, não Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Esse repertório é incrível Mais uma Respeita papá Essas meninas Assanhadinhas Eu só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pro Jonas Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras Assanhadinhas Eu só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pro Jonas Fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui Senta no colinho do papai Essas malandras, assanhadinhas Só que abraço, só que abraço, só que abraço, abraço Lembro Jonas, fica doidinha E também vocês estão aqui Essas malandras, assanhadinhas Só que abraço, só que abraço, só que abraço, abraço Lembro o show do Jonas, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Eu sento aqui, eu sento aqui, eu sento aqui SL7 Tecnologia Aroferno de hoje Que coisa boa, quem tá gostando, levanta a mãozinha, faz barulho aí Solta meu filho Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas Não é que tá ruim, é que tá morto Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar suco Tô vivo é diferente de viver Eu quero crises de ciúmes Daquela que até o perfume é regular E a minha mente desarrume Amor que deixa a perna, a pau e o coração de quatro Eu quero crises de ciúmes Daquela que até o perfume é regular E a minha mente desarrume Amor que deixa a perna, a pau e o coração de quatro Sucesso Israel e Rodolfo E a minha mente desarrume E a minha mente desarrume E a minha mente desarrume Amor que deixa a perna, a pau e o coração de quatro Eu quero crises de ciúmes Daquela que até o perfume é regular E a minha mente desarrume Amor que deixa a perna, a pau e o coração de quatro Amor que deixa a perna, a pau e o coração de quatro Amor que deixa a perna, a pau e o coração de quatro É sucesso A gente toca Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história dá um livro É só beber que eu esqueço prometido E quiser o conselho Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É fracadias É fracadias Era pra ser um gole E eu me afotei É fracadias É fracadias É fracadias É fracadias Era pra ser um gole E eu me afotei Não diga dessa água Nunca beberês É fracadias É fracadias É fracadias É fracadias É fracadias É fracadias E quem pegou Pegou, pegou, pegou Não pega Eu quero Quem beijou, beijou Beijou, beijou Não beija mais Em um amor de balada Vira da montada Vida Quem diria Quem? E quem pegou, pegou Pegou Não beija mais Quem beijou, beijou Beijou Não beija mais Em um amor de balada Vira da montada Vida Quem diria E minha mente é uma só boca todo dia E hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das ruas e eu não tô quem me vir Mordei meu celular, o passado não me achar Dava lá, dá tira em meu nome da lista Encontrei sem procurar O coração pendurou, nenhuma plaquinha existia E quem pegou, 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 não pega mais do que Quem beijou, 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 não beija mais Nenhum amor de balada, cansado da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Nenhum amor de balada, cansado da minha vida Eu ia beijar o amor de sal todo dia Essa que é a minha música, né? É minha, é essa? Eu ia beijar o amor de fail stuffed al times Eu ia beijar o amor deㅋㅋㅋㅋ Ai beijou! Aí bebê! rausa! Officer de 달in